Oi clã, vocês pedem que eu toque no spike do like, mas eu faço isso uma vez por ano, chegou a hora, eu tô preparado Ai, eu sei que vai doer Ah, foi tão profundo, tá muito profundo isso Ah, chega mais perto, o corte foi tão profundo que chegou na camada do Dos sete anos de muito azar, pra quem não deixou o like Tá, eu sei que esse canal só tem adulto e ninguém acreditou, isso é tinta Não, não, não Inclusive não saiu do meu dedo Profundo mesmo, é a ideia que o Lucão teve Trinta caramelos reunidos em um clube em busca de ver quem é o melhor caramelo de todos os tempos do Brawl Stars E pra isso dar certo, o Lucão criou um clube E o nome do clube é Caramelimpíadas Exatamente, clã Nós vamos descobrir quem é o caramelo rei desse clube Já tem trinta caramelinhos selecionados aqui, inscritos do canal E o que vai acontecer? Cada jogo mortal caramelístico que a gente jogar aqui As três que ficarem em último vão ser banidos do clube Agora estão todos aqui mandando figurinhas de felicidade Alguns de tristeza, outros de coração, outros de raiva O negócio vai ferver Na verdade vai ferver tanto que pode até explodir Ai, essa explosão foi tão satisfatória Primeiro minigame, clã É o Caramelo Frito 1, 2, 3 Todo mundo vai ficar parado no exato momento onde nasceu Senão já vai morrer logo de cara E o Lucão vai falar Caramelo Frito 1, 2, 3 Se andar, morre Caramelo Frito 1, 2, 3 Aqui ó, Irineu já foi o primeiro Eu amo isso Ali ó, Iagão Se moveu, não pode se mover Caramelo Frito 1, 2, 3 Aqui ó, não sei se moveu Aquele Carleto lá se moveu pro espinho também Caramelo Frito 1, 2, 3 Bem assaltou Caramelo Frito 1, 2, 3 Ei, se mexeu ali Volta Ainda tentou me matar, miserável Caramelo Frito 1, 2, 3 E pelo visto temos um grande vencedor Quicado Expulsar Expulsa, expulsa, expulsa Expulsa tudo que perdeu Se eu tocar em você Você tá quicado Basicamente, clã Esse minigame aqui Se eu der uma pasada na cabeça de alguém Essa pessoa é quicada do clã Então, ela tem que ficar muito esperta Na verdade, os três que ficarem em último Ah, tem uns malucos aqui Eu vou pegar eles Ai, já tô soltando lentidão Querem me ver lento, é? Cês querem me ver lento? É melhor vocês correr, bebê Ó os malucos É mais difícil que eu imaginava Vou pegar esses malucos, véi Vamos caçar eles Luizinho Vamos, Luizinho É tu que vai hoje, cara É tu que vai hoje, bebê Tchau, Luizinho Você foi, cara Aceite o seu destino Me desculpa Cadê o maluco? Aqui, peguei Bote um Você está fora, bote um Aceite o seu destino cruel Parece que eu vou ter que caçar esse Balem unicórnio Uma reladinha, Lucão O minha Tchau Tchau E a gente já teleporta aqui Mano Esse aqui tá preso Tadinho Tchau Vamos pegar ele Ai Peguei Tchau, Enzo Socorro Temos mais um aqui É o último E foi Não Tinha um Zé Moito o tempo inteiro Ele foi o campeão O cara jogou demais O Sars Sacana Caramelo Vou expulsar Eu amo isso GTA Long Toma expulsão Caramelo Expulso Breno Expulso É o seguinte Esse minigame É um dos mais maneiros De todos Quem for empurrado aqui Pelas mãos E pelo Pelas minhas mãozinhas Magníficas Tá lascado Eu não tô brincando O negócio é absurdo E como que vai funcionar isso aqui A Colet Quando ela pega a ult Ela tem o poder Do empurrão Quando eu empurrar Algum maluco aqui Ele vai direto pro gás E vai voltar pro lobby E também vai ser expulso do clã Tararararar Vai Me desculpa Vocês foram expulsos Ah, moleque Eu só tô vendo o astro de bull, véi Só o astro do Zé Moito Mais um Zé Moito Me desculpa, Toyzinho Você foi empurrado Já foi Tchau, Yoss Tchau Seu bull, sacana Eu tô sentindo o cheiro do Zé Moito aqui Aqui Ui Aqui Ah, moleque Achei que entrou lá o Lucão, é Voltou Caramba Tá começando a realmente ficar difícil, tá Tá realmente ficando muito difícil Eu não tô brincando Ah, moleque Era um rola bosta ainda, cara O nome dele era rola bosta E a rosa A única que veio de rosa ainda ganhou Incrível Bosta Você realmente só se ferra e foi expulso José Mar Você será expulso Vários caramelinhos já estão sendo expulsos aqui do clube E o Lucão está sem piedade Perdeu Foi expulso Minigame Pula tornado Pula tornado Pula tornado de boi Olha só, clã É o seguinte Os gays vão ficar pulando esse tornado Mas Lucão O que é que está deixando eles fragilizados aqui? Por que é que eles tem que ficar pulando igual uns doidos? Porque vai nascer robô Inclusive o robô já tá nascendo, galera Olha, olha esse robô maluco E outra Tá caindo meteoro Dá pra gente pular o robô e pular bem quando o meteoro cai O Tim Ramadara tá invocando os meteoros aqui na nossa direção E a gente tá pulando tudo Galera, coloquem um tornadinho pra gente pular, tá? Não vai dar ruim, cara Vamos continuar pulando aqui Não vale se atacar, mano Não vale se atacar Que cara sacana Ele vai ser expulso Aquele cara que atacou vai ser expulso Porque eu tô sem dó Ai, eu preciso de um tornadinho, por favor Coloquei um tornadinho pra vocês Eu nunca pedi nada Beleza Ai, você Já era, Lucão Ok Existem quatro gays vivos ainda Na verdade, três gays Na verdade Pra ser mais verdadeiro ainda Dois gays O robô tá dando um porradão nesses malucos Ai O Frostão é um miserável Matheus BR Tchau, Matheus BR Não foi hoje que você foi um caramelo campeão Muitos estão sendo expulsos Tá sobrando pouco Expulsa, expulsa, expulsa Esse é o minigame Afiando a pá A gente vai ver qual é o Mortis Que tá com a pá mais afiada E qual é o melhor Mortis dessa sala Eu tô extremamente ansioso Começou Vocês podem se atacar O Lucão, é claro Fica protegido contra esse facão Eu não quero ninguém passando a faca em mim Eu, hein Ninguém tá se... Ai, ali embaixo já começaram Hum Ai, bebê Ai, bebê O Mortis já voltou pro lobby O Sniper vai ser expulso do clã Tá todos eles Só paradinho, né Só paradinho Ai, ali já começou uma briga insana Uma briga das boas Dois Mortis acabaram de voltar pro lobby Outro vai voltar aqui O Sérgio... Ai, como uma virada dessas, véi Que isso, o Luquinhas acabou de passar a faca em outro A faca está sendo passada Ai, esse cara é muito bom, mano Esse cara é muito bom E agora a gente tem uma briga épica Entre dois Mortis Rapaz Marcos do Brau A melhor morte do mundo Expulso, Luca 007 Expulsão efetuada Depois de expulsar praticamente o clube inteiro Eu nunca expulsei tanta gente em um curto período de tempo Sobraram oito caramelos Que jogam demais aqui no clube Um gamer normal Mano, PDO Iago Master Sans Gameplay Clubs Youtuber E os Marcos Paulo E agora eles serão desafiados na Ilha do Dragão A Ilha do Dragão, clã? Que pergunta é essa? É óbvio que tem um dragão lá Um dragão rosa E muito lindo Ah E é claro também que essa ilha tem todos os modificadores da zoeira ligados É o seguinte Quem sobreviver até o final E for o melhor jogador de combate É claro, vence isso aqui Edgar está entrando na moita Tomem muito cuidado com o Edgar e o Lucão Não são nem um pouco confiáveis Ok Eu acho que eu posso virar um Zé Moitinha Hum Eu amo virar um Zé Moita Mais do que amo Apliquei Aham Pula Foge Ai Já era pro Lucão Já era pro Lucão Tem robô seguindo o maluco agora, véi Agora que o robô está seguindo o Iago Ele vai se lascar um pouco Na verdade ele vai se lascar bastante Isto é quebrado Façam suas Voltou pro lobby Tadinho do primo Não conseguiu nem respirar direito O moleque é muito maluco, véi Ok Pegou o milkshake Vai nascer robô Teleportou e levou o Vapo Robô está seguindo ele Não é nada bom de levar robô com o Watson E parece que esse robô não vai sair da cola do Watson tão cedo Mas o Gale está Ai O Gale está É O Gale não conseguiu, clã E parece que Eu terei que quicar todo mundo do clube agora Dancinha da expulsão Vamos expulsando todo mundo E parece que o um gamer normal foi o vencedor E o prêmio dele é a liderança do clube Caramelimpíadas Ele merece E ele foi o vencedor do clube Let's go Chegamos ao fim dessa Olimpíada incrível De um milhão de caramelos trolladores Se curtiu deixa o like Se inscreve Ele mandou agora um depoimento Lucas te amo moleque Tamo junto seu moleque Clã vocês não sabem o tempo que demorou pra gravar isso Demorou umas 5 horas Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Beijinho na bunda Tchau